Segura! Segura o perro! Segura! Segura! Vai! Tenta na Silva, velho! É meu amigo para nós Come farinha e macau Até não se aguentar Eu não sou um maringueiro Eu tô mesmo ou é capitão Eu vou pra ver com o dinheiro do meu barco É gostão! Tinha pedra, tiruleia, tiruleia Na tentada vaga Tira leia, tiruleia Na tentada vaga João, falou perdão Francisco, coma o feijão Perra, pois, é a poeira, pois Perra, pois, é a poeira, pois É a poeira, pois, é a poeira, pois Back down I see the value Ramon! Hey da boy, sit up, hey da boy Hey da boy, sit up... Bro! Hey da boy, sit up, hey da boy Hey da boy, sit up... Seu pai morreu tão cedo e isto foi trabalhar Eu não sou farinheiro, eu sou mesmo, é capitão Eu não navego por dinheiro, faço isso porque estou Se aperta, tirulei, dá a dita roubada Tira o leio, tira o leio, dá a dita roubada João, falou pro irmão Francisco, como feijão Abre a janela, deixa o sol entrar Casca de canela, aroba de chá Casca de canela, aroba de chá Aroba de chá, aroba de chá Fico no mar, louca cheia Pando de chá, no ar do cacho Coi amada, briga de grau Pisa no carro, viajou Aroba de chá, aroba de chá Aroba de chá, aroba de chá Aroba de chá, aroba de chá Esperando o pai, Severina e Tereza Aroba de chá, aroba de chá Aroba de chá, aroba de chá Esperando o pai, Severina e Tereza